Você vai acompanhar comigo agora o caso daquela quadrilha que invadiu a residência de uma família no Costa Verde, em Várzea Grande. Semana passada a gente deu amplo destaque. Você lembra que o Fernando Moreno foi lá, perto da casa e tal, mostrou um vídeo aqui pra nós? E eu fiquei de voltar lá. Voltei. Você lembra dessa história? Que pai, mãe e filha foram humilhados, torturados pelos bandidos que queriam dinheiro. Você lembra? Lembra dessa história aí? Você, amigo ou amiga que acompanha o nosso Balanço Geral? Pois bem, pois bem. Os momentos de terror foram relatados por uma das vítimas que conversou comigo no portão da residência. É a família de um ex-vereador de Várzea Grande, morador do Costa Verde e que perdeu a última eleição. Traz aqui comigo que no caminho eu te conto. Vamos lá. A residência do ex-vereador por VG, o Carlos Garcia, foi invadida por um grupo de sete jovens criminosos. Eles pularam o muro da residência, ficaram à espreita no terreno e na primeira oportunidade invadiram a moradia dele e encostaram armas de fogo na cabeça do marido, da esposa, da filha. Como é que essa quadrilha conseguiu identificar a casa, saber que ali poderia ter algum objeto de valor, armar essa invasão, planejar o roubo? Com informações de quem? Preste atenção no relato de uma das vítimas. No momento em que ela saía da delegacia, ela obteve a resposta que ela procurava naquele momento. Eu fui fazer o BO na delegacia e tal, aí quando eu fui saindo assim na delegacia, uma senhora me desculpa, a senhora me perdoa. Eu falei, perdoar do quê? Não lembrava dela. Você não está lembrada de mim? Eu falei para ela assim, não estou conseguindo lembrar de você. Aí que ela falou assim, eu trabalhei para o seu Carlos, na campanha dele. O meu filho é que estava no assalto da sua casa. Eu perdoo quem sou eu para perdoar. Quem tem que fazer alguma coisa agora, a senhora, para o seu filho, eu de coração grande, eu como cristã, eu tenho dó dele por ser uma pessoa de menor, entendeu? Então ore por ele, para ele mudar essa questão. Mas ele deu muito problema. A parte psicológica da família foi lá embaixo, os caras com quatro, com uma arma, com quatro homens, rendeu meu marido sentado no vaso. Levantamos, cinco de manhã, de repente eu escutei a minha filha gritando no corredor, dizendo assim, calma mãe, calma mãe, calma mãe, calma mãe, calma, calma. Eu falei, mas calma o quê? Quando eu abro a porta do meu quarto, os caras com a arma apontando na minha cama. Aí eles queriam dinheiro. Daí os 150 mil, eu falei, o quê? Quem é que guarda dinheiro em casa e se eu tivesse 150 mil, eu devo mais de 500 mil. Eu falei, não tem 150 mil não, moço. Eu quero, porque é a informação que veio, que vocês têm esse dinheiro aqui em casa e muita joia. Aí minha filha falou assim, moço, eu vou te conduzir em todos os lugares da casa para você. Ela conduziu todo mundo na casa, olhou os quartos, olhou tudo e foi fuçando, fuçando, foi pegando joia. Não tinha muita joia, porque a gente não é de muita joia. Eu nunca gostei muita joia, na realidade. Eu gosto de bateria. Mas tinha joia, aquelas coisas de crianças, meninas, tinha anel de formaturas, tinha aquelas bolsinhas de corrente que usavam antigamente e tal. Vai, pode levar, pode levar. Moço, você pode levar o que você quiser. Aí tinha um outro que comandava tudo, ele vinha no quarto e chacoalhava a arma assim e falava, vou mandar bala, vou mandar bala, vou mandar bala, 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 bala. Eu vou pipocar todos vocês, pipocar todo mundo. Eu, meu marido e minha filha rendido no quarto. E eu falei, moço, daqui a pouquinho vai chegar a minha funcionária. Vai chegar a minha funcionária. Eu falei, chegou a moça. Aí o que ele fez? Ele rendeu ela também no quarto. Rendeu ela no quarto, botou a arma nela, deixou todo mundo no quarto. E nisso ele gritava e queria, queria, diria ele, queria diria ele. Eu falei, mas como que eu falei, moço? Não tem, não tem. Enfim, foi uma tragédia psicológica. Pois a polícia continua no rastro desses bandidos. Já tirou três de circulação. Dois maiores e o mentor do roubo. Esse menor. Filho de uma cabo eleitoral. Vê se pode uma coisa dessa. E agora, a equipe da Delegacia de Roubos e Furtos de Varze é grande. Procura esses que aparecem aí na imagem, na arte oficial da polícia civil. Está à procura desses, principalmente, o mais agressivo. Esse do canto aí. Aquele que, de acordo com a vítima, brincava com uma arma de fogo. Girava a arma nos dedos. E dizia o tempo todo que iria pipocar quem aparecesse na sua frente. Esse aqui, ó. Esse. Esse aí. O apelido dele é Gordo. Rafael Amorim de Brito. Esse aí é o que mais torturou pai, mãe, filha. Depois, uma colaboradora da família que chegou lá pra fazer o café da manhã. Também. Pegava a arma, circulava assim, ó. Rodava assim, ó. Esse aqui, ó. Você, meu amigo, minha amiga, você de Varze é grande. Você que não coaduna com isso. Você não concorda. Você não gosta. Você também tem antipatia. A bandido. Você sabe onde está o Gordo. Olha lá, o Gordo está num boteco tal. Ah, o Gordo acabou de passar pela rua tal. Ah, o Gordo mora em tal casa, assim, assim. Chama a polícia, denuncia. Vamos tirar o camarada de circulação? Vamos tirar de circulação? Tem condição de viver em sociedade, não? Do lado de cá, não. 1-190-197-0800-065-3939.